A Polícia Militar ainda está à procura de um casal que roubou um taxista em Bom Jesus do Galho. O crime foi registrado na região central da cidade. Segundo a polícia, a vítima é dona de um carro de cor branca. E aí o Roberto Tomás que vai contar como é que é essa história do carro de cor branca. Você tem detalhes dessa informação. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. É isso mesmo, Nico. Essa ocorrência entrou ontem à noite para a Polícia Militar. E foi a dinâmica de um assalto onde um casal pediu uma corrida de táxi. O taxista prontamente atendeu. Mas quando chegou ao local, na rua Coronel Pedro Lucas, ele desconfiou desse casal. Esse homem, vendo que o motorista iria cancelar a corrida, ele chegou até a falar eu não vou poder fazer essa corrida por um motivo. Esse homem já sacou a faca, foi até o taxista, o rendeu. A mulher fazendo algum sinal que estava armada também com uma bolsa. Ela entrou dentro do carro, o motorista embarcou no banco. O motorista continuou no banco do motorista. O assaltante entrou no banco de trás e colocou a faca no pescoço dele. Foi quando os dois entraram em luta corporal. O motorista desse táxi conseguiu desvencilhar, sair de dentro do carro. Esse casal fugiu com o veículo. E a polícia faz hasteamentos em toda a região de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Rio Casca, para tentar encontrar o casal que levou o carro desse taxista, que é o ganha-pão da família dele. Nico. É, esse aqui é o problema, Tomás. É uma prestação de serviço, né? É o autônomo que ele tem um amparo, né? A questão de imposto. Luta! Meu sonho é comprar um táxi que eu vou trabalhar para mim mesmo. Aí compra. Assim como tem motorista de aplicativo também, né? Mas tem um que sai de casa mal intencionado, Tomás. Não é todo mundo que sai de casa igual a gente, pensando, querendo o bem do outro, não. Tem gente que acorda, abre a janela e fala assim, que diabão. Ao invés de ele falar que diabão, ele fala que diabão. É. Aí, ó, o bicho monta no pelo dele e sai fazendo mal. Obrigado ao Roberto Tomás, que tá com cara de assustado hoje. Tomás, sextou. Daqui a pouquinho você tá de volta com a gente aqui no BG. Roberto Tomás!